Música 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 Cara, sexta-feira, até na sexta-feira começou a diversão, meu, com a família, meu Anselmo, meu pai, sabe, my father Icaro My brother, sabe, meu, eles vamos pra onde? Para o shopping, cara, gastar, sabe Vamos gastar, dog? Ó o cachorro, ó o cachorro, vai sair, ó Vamos gastar, vamos gastar o cupom Vamos pagar as dívidas O pai vai pagar umas dívidas lá E vamos, ali no Burger King Comer o lanche do cupom, né moleque Música Muleque, os monstros saiam da aula Moleque, olha isso aqui Tudo nosso, mano, promoção é assim, né Como mesmo, como mesmo, com vontade Dois hamburguerzinhos E as batatinhas pesadas Au, au, au Olha como você sai do shopping, ó Olha como você sai do shopping, ó Bem recepcionado Calma aí Cadê? Eu Aqui, ó Eita Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Nossa Pode ser ver se tá gostoso É, tô vendo Tenha uma boa tarde Boa tarde Boa tarde Eita Pega Sai fora, sai fora, sai fora Ficar em casa de boa Salve Vai passar aí Palmin, palmin Filma, pô E aí, mano? Hoje não tem skateboard Não tem nada E, mano Meu joelho não tá bom não, velho Logo mais eu tenho que fazer uma Ressonância Porque eu não consigo deixar ele reto Aí eu vou descansar E amanhã pro Campeonato da Element Sabadão Começando como? Logo cedo, mano Eu ia no campeonato lá No Make Counting lá Da Element Só que, mano, é muito longe Não tinha ninguém pra ir comigo E sozinho é osso, mano Aí eu resolvi não ir E minha câmera também tá com o Raul Pra fazer uns takes da hora Então resolvi não ir, mano Aí, mano, todos os meus amigos, mano Vão jogar um futebol lá Vai ter tipo um contra das igrejas Tipo, meus amigos são da igreja do colonial E eu sou da igreja do Boa Aí vai ter um contra da hora no campão de futebol O maior várzea Aí eu vou lá pra zoar, mano Pra conversar com os caras Pra trocar uma ideia Pra filmar, dar umas risadas lá E é isso aí, mano Vai ser da hora Vai ser da hora Vai começar o jogo Eu tô no vestiário dos adversários, tá ligado? Aí, ó Olha o Ilharão do Flamengo ali, ó O Ilharão do Flamengo Vamos entrevistar aqui Aí, Linguiz, quanto vai ser o jogo hoje? Vai fazer o gol? Vai fazer o gol? Fora de casa, hein, mano Vai fazer o gol, Jack 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 Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Pra comer, pra curtir a galera Os jovens E aí eu vou filmar qualquer coisa lá também Vai ser da hora, mano Então Sabadão tá bem tímido, mano Eu tô bem cansado também Não sei do que, mas tô, né? Então Então, vamos aí Tá vendo o que é fácil aqui, ó Chegamos lá pelo Duquinho Ó Os caras não sabem do... Nenhum dos três sabe não lixar o bagulho Vai fazer o gol O que que vai dar? Tem que deixar as fotos pra pintar de novo A Grinha vai ensinar a gente aí É, vou relembrar, né, mano Você pega a lixa assim, ó Só pra tirar... Só pra tirar o excesso e pintar de novo Só pra tirar o excesso e pintar de novo Só pra tirar o excesso e pintar de novo Só pra tirar o excesso e pintar de novo Ei, Doc, tamo na Arraial aqui, ó Ninguém conhece Ninguém conhece Ninguém conhece Tão escrevendo... Como que é? Como que é o nome do negócio, mano? Mano Correia Elegante Correia Elegante O Viníci tá mandando pra todos os irmãos zoando Oou Faz o declined By the way Nós mandamos um zoando, mano Nesse momento a Agarys se tá escrevendo um para uma pessoa que eu a ama, né? A Agarys Ela tá apaixonada, como vocês podem ver Cara o evento tá muito bacana Temos muitas comidas típicas, meu Tipo assim Arroz doce, sabe cara Ó delícia, meu Então, meu Vocês tão perdendo Maravilhoso Eu tenho uma escoliose, meu É, agora ele é mesma, tá? Tambéim Dias Eu tinha uma escoliose Ah Bom dia, amigos e amigas Segunda-feira começando, mano Hoje vai ser nada demais Tô indo lá na estação Corinthians Itaco, que era de metrô Pegar minha câmera, minha mochila Que eu esqueci lá no YouTube Space Que o Raul vai levar lá pra mim Aí eu começo, tenho que editar vídeo Tenho que ir na casa do Arthur Aula de bateria E a noite eu vou ter que ir no hospital de novo Meu joelho tá ruim Tô mancando ainda E aí não tem como, tem que ir no hospital de novo Então Hoje não vai ter skate, não vai ter nada Raul mais uma vez salvando Se não fosse ele ia perder minha câmera Eu deixei a câmera no bagulho do YouTube Aí ele veio plena segunda-feira à tarde Vem me trazer Porque segunda-feira é dia de folga, você deu sorte Porque a gente disse que eu voltei de viagem ontem Cheguei, era meia-noite em casa Aí já viemos aqui comendo Me salvou no Burger King, pesado Agora ele vai pra casa dele Vou pra minha É nóis, boa viagem lá pra Maceió Mas Calma A gente tá indo amanhã Dolando pra vocês vai ser assim, né Mas amanhã a gente tá indo pro Praça Brasil Provavelmente é o próximo vídeo É Skateboard de Praça Brasil Vai colar vários, mano O Paulo do Vivendo Vai colar uma galera Vai ser da hora, vai ser estádio A gente vai levar umas peças lá Então até amanhã, mano É nóis Valeu mesmo Vamos pra casa Miro Lentes Vamos lá Falou Falou Então tem que correr de estar vídeo E depois a noite eu vou no hospital também Então correria total logo na segunda-feira, mano Mas tá da hora, tá da hora Buenos dias, ticos e ticas Eu estou um pouco atrasito Atrasado Porque acordei e tive que ver uns bagulho dos vídeos Minha mãe vai usar o carro ainda Ela tem que esperar ela usar o carro ali rapidão Aí eu vou tomar um café Antes o Raul disse que já tá lá, já, mano 9h40 O negócio combinado era 10 horas, meu Eu sou pontual Mas hoje eu vou chegar atrasado Vou comer um negocinho aqui, mano Pra não ficar com fome lá E hoje vai ser style, mano A gente vai colar um monte de gente lá Em Praquera Vai colar o Paulo do Vivendo Vai colar, mano, Madruga Vai colar muita gente Mano, vai ter imagem pra caramba Então eu vou comer um bagulhozinho aqui Pra ficar suave pra ir pra lá Aí demorou Família, depois de não sei quantas horas que minha mãe chegou aí Chegar um pouco atrasado Mas vamos aí Vamos com o Richard mais uma vez aí Dar uns rolezinhos Os moleques já tão lá há maior tempo já Mas vai dar pra aproveitar bastante Ainda tá cedo Não deu nem 11 horas ainda Mas vai dar pra andar de skate pra caramba Então vamos colar lá Se divertir Que vai ser da hora Vai ter muita gente hoje, eu acho Vai ser da hora Vamos na pichinha aqui, moleque Patrick presente Richard Os moleques tão no mercado Que eu cheguei tarde Aí já tão vindo já Raul, Luan, os moleques Hoje tem Os moleques que andam demais Então vamos aí, mano Vamos aí Que o dia tá só começando E eu tô dormindo ainda Aí, mano Os moleques colou aqui, ó Pesadão Ele apareceu até no No último vídeo Na Praça Brasil Que a gente colou Fez uma linha da hora E os moleques tem canal também, mano Ajuda os caras lá Dar uma força Conhece o canal dos caras O tempo dos caras Qual que é o nome? É, Skate Sem Rumo Skate Sem Rumo Também tem o Skatelândia Que é o do irmão Skatelândia? É Skatelândia Skatelândia e Skatelândia Skatelândia e Skatelândia O bagulho tá doido, hein, mano Os moleques já tomou um café aí E, mano, tem uns 5 canais aqui gravando Tem um Flip na Vida Tem Vivendo na Gringa Tem Vivendo Qual que é o seu? Downhill Slide Brasil Downhill Slide Brasil Quem curte umas ladeiras, mano O moleque é campeão Campeão o quê? Campeão brasileiro, hein Campeão brasileiro Aí, Peter Dá um salve aí, hein, mano O moleque é responsa, mano Canalzinho da hora de Downhill Vamos filmar aí, mano Vamos fazer umas linhas aí E confere o canal de todo mundo Que vai ter manobra Ah, rodo, mano Vai ser da hora Essa é nova, hein, mano I've felt this way for a long, long time now But soon Everything will come Crashing down Through the night we'll run For one last time Ah, we've suffered all this time But all is well tonight We keep searching for that That road to nothing at all This path will tear us apart If we want to go this far We keep on hurting Even though we've given it all This path will tear us apart If we want to go this far 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 I could never know Ah, we've suffered all this time I want to go this far I want to go this far If we want to go this far We keep on hurting Even though we've given it all Take this far Time to go this far It's fun A little red I'm at the top Look at my Look! Yeah! Se você pedir um selinho pra ele, ele tá. Não, aí não, né, mano? Aí quer demais, né? Vamos lá comprar um refri. E vou mandar de skate, cara. Eita, pega. Nossa, quase que eu morro agora, velho. Ali é desse dia, eu não vi, mano, no joelho. Bora dropar. Ô, tá, mano? Pegamos logo as doli, que é barato, né, mano? Aqui no mercadinho, 10 conto, uma doli. 4 conto? 4 conto. O padaria tava 10 conto, mano. Agora aqui é 4 conto, vamos levar 3 dólar pra todo mundo ficar... Ó, calma aí, grava aqui, ó. Aí, Luanzinho, desafio você, eu gravo o dia inteiro com essa roupa aqui. No Aprende ou Paga. Boa, boa. Mano, o VNG é embaçado, tchau. Ó o Richard na picadilha. A mina, a mina, a mina, a mina gostou do Richard. Fala aí, Richard. Manda um beijo aí pra galera do VNG aí, ó. Agradece ela, porra. Vai, 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 Richard, Richard. Mostra como que os viruleim faz do bagulho. Vai, assim, Lisha. Se não meter, a língua. Aê! Não, mano. O Luan aqui, ó. A mina mó gata dando atenção pra ele. O que o cara faz? Quer ficar lá, jogando LOL. Vai, ó. Então vamos sair Você já deu um selinho 14 anos não dava selinho não Dava beijo de língua Vai Richa, já chama Já chama Não Richa, já falou que sim Já mano Já falou que sim Já mano Aí convenci o moleque Coloca na outra câmera Só se os dois se beijando Não deixa esperar Se for um só Os moleque representam Vocês acabaram de participar Da pegadinha aqui do Celso Portiolli É brincadeira Cadê a boquinha Valeu meninas Vocês são zica mano Da hora Aê perderam o bebê Perderam o bebê Perderam o bebê Perderam o bebê Ai caramba Foi style Aê Raul Seu filho Seu filho beijou Fazer uma questionário Para as meninas Então vocês gostaram meninas Então a bocadeira é macia Como que é Apo finalizando a sessão Aqui em Taquera Todo mundo pesadão É nóis Óbvio Castilho Colou A calça dele é mó da hora mano A calça dele é da hora Ah cagava Entamo junto mano Vamo chegar Os moleques acho que vai parar Né algum bagulho pra comer Aí E vamo aí mano Deixei os frangos aí pra comer Ai os frangos mano Deixa os mano aí Porque eu tenho que ir embora Tenho um compromisso com a minha irmã aí Só os camarada mano É uma família mesmo Nós tá criando uma família Uma amizade da hora Paulão Vivendo Quem não conhece Fantástico o canal dele mano Só não posta vídeo Só tá 5 meses 5 anos sem vídeo Mas tem vídeo Mas tem vídeo da hora Tem da hora Skateboard Nova York Fala aí É vivência também Madruga os caras tudo aí Ó Ó os caras Ó Ó os caras Vambora aí Falou mano É galerinha Cheguei em casa aqui Sabe meu Aqui meu Canoe Canoe patrocinando o canal Cara Patrocinando nada Aí o Icaro Meu irmão comprou um boot Na Canoe Mano Da hora hein Eu não tô fazendo propaganda não Mas é que eu achei da hora Aí ó Ele comprou esse aqui Zui York mano Zui York Da hora 180 conto E veio esse aqui Mano Os dois por 180 Da hora Isso aqui Ele me deu Mano Não é não Icaro O que eu vou usar Que ele pegou Não serve nele Ficou grande Aí ficou certinho pra mim Eu vou usar Da hora hein Agora eu e o Icaro Vai se trocar Vamos tomar um banho E aí a Bárbara Diz que vai Como é férias É férias Não sei se é férias Não sei como que Ela falou assim Que sentiu no coração O desejo de pagar um restaurante japonês Na promoção Pra nós Aí vai eu O Icaro Meu cunhado e a Bárbara Comer comida japonesa Nossa Você já tá pronto Já? Já Imagine Ó como o moleque tá Com a camiseta azul O boot azul As novinhas Pira mano Ainda bem que ele tem namorada Se não Da hora hein O cara não ia patrocinar nós Enfim chegamos Mano Tô com três pães No estômago Desde hoje cedo Ou seja Hoje eu vou comer sushi demais Demais Eu hoje vou cagar Três T-Max Três T-Max Dois rotina bro E dois rotina Vamos começar a sessão Quando eu falar pra você Melhor comida do mundo É mano Sim É o temaki Mano Não tem coisa melhor que temaki velho Eu comi muito Tô cansado Agora eu vou Descansar mano Porque amanhã eu vou Com a Carol lá no braço Que nós vamos viajar Ela disse que vai comprar uns brincos Chapéu Esse negócio aí E ela vai atrás de um biquíni também E eu vou ver se tem uma Bermuda lá no brazão De tactel Pra mim entrar na piscina Dez contão mesmo E vamos que vamos Vai ser da hora essa viagem não Icaro? Vai ser top Vai ser radical É rapa O Carol tá chegando aqui Em casa Eu vou ficar escondido Atrás desse negócio aqui Vou dar um susto Nela no portão Calma aí Acho que não vai pegar né Mas ela vai dar um grintinho Tá sentadinha aqui Bom dia Bom dia Já acordou Já acordou Já acordou Ela levou um susto né Eu tô aqui mais de meia hora Esperando você chegar sentado aqui Calma aí Deixa eu prender o cachorro Vem Vem Thor Vivência do dia a dia Vem sair com a Carol Aqui na Mateo Bay Aí a gente vai no Burger King Depois Aí como a gente não trouxe os cupons Pegamos um Wi-Fi livre mano Wi-Fi de São Paulo Pra baixar o aplicativo Na melhor pracinha de São Mateus Na melhor pracinha de São Mateus Pra ser roubado Você só pode usar 5 minutos de Wi-Fi É? Porque se você usar 6 eles te roubam Fica assim É Eu não vou né Bom dia galera Hoje é quinta-feira Não sei que dia é hoje Acho que é dia 8 E como eu tinha falado mano Hoje é dia de ir pra você ó Tô ansioso pra caramba mano Porque vai ser muito louco Vai ser com a minha família A Carol também vai Vai ser uma diversão Descansar um pouco lá mano Fazer altos vídeos pra vocês E agora eu vou só Ali na Mateo Bay Ali perto de casa Comprar uma bermuda de piscina De piscina não De praia sabe Tectel Porque eu não tenho Comprar bem Suave Na casa de 10 conto E aí Já volto pra arrumar minha mala E mano Vamos ver já Vai ser da hora Porque vai ser a primeira viagem Da Carol também de avião Vamos ver como que ela vai se comportar Meu E mano Vamos aí Vai ser da hora Ei caras Voltei aqui meu Fiz essa compra Essa velha de uma compra meu Bermudona do Bilabong Cara ó Fala pra você meu Original Original meu Original porque meu Nós é youtuber né meu Nós é do youtube Então nós tem que ficar chavão né meu Ó Original É zoeiro Uma falsetona mas mano Era a mais bonita que tinha lá Tá suave né mano Tá suave Agora eu vou depilar meus peitos Para não aparecer o Tony Ramos Nas praias E mano Vamos focar nessa viagem Que vai ser meu Uma viagem fantástica meu Fantástica cara Vamos chegar Vamos Ó Olha o tarpandinho Ó Não é não É como a mão só Eu vou botar de soltar um peijinho pro próximo vídeo, ó, da hora, mano. Pô, ele vira tudo, o bagulho, sério, muito ruim, olha o seu tempo. Quero ver você, quero ver você. Olha o seu tempo aqui, ó, 12. 12 segundos? É. Agora vai o coala ali, ó, você. O coala, ó o coala. Fé, olha o Beto.